Bárbara Norton de Matos muda de visual e onda de elogios, mais nova, sem dúvida. Bárbara Norton de Matos fez uma mudança visual e está a receber uma grande onda de elogios nas redes sociais. A atriz de 43 anos colocou extensões e tem agora o cabelo loiro e comprido. Extensões de qualidade top, com cores de acordo com o teu cabelo. Nunca tinha visto tal coisa. Bárbara Norton de Matos, afirmou Bárbara Norton de Matos enquanto estava em processo de transformação. Nem se nota a forma de colocar. E são muito confortáveis, adiantou. De seguida, mostrou o resultado no perfil. Babes armada em pita cheia de sainete, brincou na legenda. Os fãs adoraram a mudança. Boneca, brasa, maravilhosa, ficou incrível. Espetáculo, que gira, mais nova, sem dúvida, tomara muitas pitas e na minha opinião. Fica muito melhor assim o cabelo, longo e loiro. Sem sombra para quaisquer dúvidas. Fica com uma aparência muito mais jovem. Bonita são apenas alguns dos comentários deixados. Veja tudo na galeria acima. Bárbara Norton de Matos tem sido um livro aberto a falar da sua vida e, não hesitou ao responder a uma seguidora que a questionou sobre como lidar com o processo de divórcio. A artista deixou alguns detalhes e conselhos, começando por dizer que apenas casou uma vez e, depois, revelando como viveu esta fase. É sempre uma sensação de que falamos. Ninguém se casa para se separar. A única coisa que eu posso dizer é, é duro, vai doer. Custa horrores, passa, realmente o tempo cura tudo. Eu jurei baba e ranho, senti-me culpada. Senti-me péssima mulher, péssima mãe, foi horrível e fui eu que quis sair. Saí de casa com as duas miúdas, foi muito duro, disse.